Olá a todos, saudações, mais um vídeo para o canal de leituras lidas E aqui eu trago a vocês Bunny A Conquista 1 e 2 Edições de setembro e outubro de 2018, ano passado, certo? E por que eu trago essa revista para mostrar? Porque eu gosto muito do Bunny, né? Vocês que viram o vídeo das aquisições de importados Viram que eu gosto do personagem, gosto de onde ele apareceu E aqui a gente tem o retorno de ninguém mais, ninguém menos do que Chuck Dixon escrevendo E Graham Nolan nos desenhos, né? Que fizeram a fama do personagem na década de 90 E aqui o que é essa história? É o Bunny zoando por aí, é o Bunny escrotizando geral Ele enfrentando capangas do crime Ele tentando derrubar os caras para conseguir esse poder Mostra o Bunny, o pássaro, troga e zumbi de volta E é isso aí, é aventura, é tiro, porrada e bomba para tudo que é lado Você vê que é bem dinâmico, certo? Tem participação especial do Batman Vai aparecer aqui E é bem bacana essa história, bem legal Eu não creio que seja uma história muito ligada à cronologia do personagem Ou seja, provavelmente ela vai ser ignorada Porque quem leu, tá lendo a mensal Quem leu a mensal Teve a história Eu sou Bunny, eu sou suicida E eu sou Bunny do Tom King, né? E essa história aqui diverge um pouco Assim do que é mostrado lá Mulher e gato também aparece aqui Certo? Ele usa os mesmos elementos Mas não é muito ligado à cronologia E isso é ótimo Porque esse aqui é o gibi de ação Da década de 90 Esse aqui é o típico gibi de ação Brukutu Remetendo aos filmes de ação Aí depois no fim Essa aqui é a parte 1 Mostra o Bunny se assumindo como Se assumindo como chefe do crime, né? Mundial E aqui ele começa uma saga Que ele vai atrás da organização cobra Ele vai atrás da cobra Certo? Vai atrás da cobra E tenta derrubar os caras da organização Como vocês podem ver aqui Termina num gancho Essa edição E vai pra edição número 2 Continuando essa mesma saga Mesma equipe criativa Olha o Bunny mantendo bala Pra tudo que é lado aí Certo? E é muito engraçado Essa aqui Aí você vê que o negócio Começa a levar muito a sério Acontece um negócio Meio doido aí Certo? E tem o nascimento Do cara que vai ser O sucessor do cobra Certo? Então o Bunny fica atrás Pra poder Ter controle sobre a organização Aí vem uma espécie de caça Caça a criança E depois Bunny reúne uma equipe Pra poder ir atrás da criança Pra poder sequestrar de volta Ela fica sob os cuidados do cobra A criança E Bunny vai juntar uma turma da pesada aí Pra ir lá e invadir Esse ali Esse cara aqui É Dionísio eu acho Não tô lembrado O nome dele exatamente Ele vai juntar um pessoal Que era da 1990 também Falcão Atirador A Coelha Juntou uma galera aqui Esse camarada aqui Como é o nome dele? Esse aqui é um personagem De as antigas Esqueci o nome do cara Vai dizendo aqui Todos eles vão se aliando Ao Bunny Pra poder Cumprir A missão Cara Eu sei um gibi Que ele remete a essa época Só que ele é meio anacrônico Isso aí É meio anacrônico Meu Deus Ele é meio anacrônico Porque é de uma época Que não volta mais Os gibis hoje em dia Não estão Mais nessa pegada Certo? Aí seria O que seria esse gibi? Seria um gibi de De Nostalgia Ou Uma resposta Aos tempos atuais Eu deixo a pergunta No ar Pra vocês Comentarem aí Certo? Nos comentários do vídeo E Mas eu achei Bastante relevante Bastante divertida Bastante divertida Essa ação Desenfreada Essa ação Meio que Sem cabeça Discordam Concordam Diga o que acharam Nos comentários Certo? Se inscrevam no canal Pra mais vídeos como esse E apertem o sininho Pra notificações Obrigado a todos E Saudações Fech Tchau 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 Tchau